Música Salve rapaziada, beleza? Tudo tranquilo com vocês? Rapaziada, tá aqui ó, o décimo primeiro vídeo de leilão de carro de 2022 Uma boa sorte a todos, vamos dar início ao leilão de hoje Do lote número 1 ao lote número 21, são veículos do Banco Santander É, Santander vendendo Lembrando os joios, o Santander vem com novidade aí ó O IPVA 2022 é por conta do Santander O pagamento do imposto ocorrerá até a data de vencimento da cota única Então você comprador não paga nada, quem paga é o Santander Lote número 1 foi retirado do leilão Lote 2, empregão, Voyage 1.61920 Tá na passarela? Ah é, meu filé, eu tenho uma oferta de 44 mil reais de oferta Vou só dar uma dica aí aos compradores que estão participando aqui presencialmente pela primeira vez Levantou a mão, é lance, nós temos um incremento de 200, 500 reais, 1.000, 2.000 reais Está descrito ali o incremento de cada carro, dá pra ver ó, lote, o lance atual O incremento mínimo que é de quanto vai, né, subindo o valor do carro E a despesa de administração de bens e logística se existe Então, quem está participando aqui presencialmente Nós estamos até o lance online Mas pode ficar com toda a tranquilidade do mundo O que a gente vai fazer com calma aqui pra que vocês acompanhem, tá bom? Tá lá, 44 mil reais eu tenho de oferta Lote 2, empregão, Voyage 1.61920 Tá na passarela, 44 mil reais eu tenho de oferta por enquanto 44, Sandrade de São Paulo mandando E quem dá mais, 44 mil reais eu tenho por enquanto 44, 44 mil reais Ninguém mais, e tô pegando o lance condicional do Lima 44 mil reais a oferta por enquanto 44, 44 mil reais a oferta por enquanto Mesa, 44 eu tenho de oferta por enquanto E pode vender? Autorizou eu vendo 44 eu vou vender Dole uma, 44 mil reais eu tenho por enquanto 44, 44 mil reais eu vou vender Dole duas, ninguém mais E 44 mil reais a maior oferta Vendido O lote 9 e o lote 10 foram retirados do leilão Lote número 11 Renault Queen Zen 19 e 20 Tá na tela e na passarela Eu tenho uma oferta de 30 mil e 500 reais eu tenho É bom mostrar bastante aí, viu, Bel Júnior Tá amassado o lama do lado direito A porta também, o capô Tá aí, ó Tá na passarela, Queen Zen 19 e 20 Eu tenho uma oferta de 30 mil e 500 reais É uma oferta por enquanto 30 mil e 500 30 mil e 500 eu tenho E quem dá mais? 30 mil e 500 é oferta por enquanto 30 mil e 500 Ó Quem tiver atrás da pilastra aqui Às vezes eu não consigo enxergar o lance Se quiser vir pra cá, ó Tem bastante lugar aqui do lado direito Vocês podem ficar à vontade, tá? Porque senão eu não consigo enxergar o lance aqui atrás da pilastra, ok? Pode ficar à vontade Eu tenho bastante espaço aqui 30 mil e 500 reais eu tenho por enquanto É um lote número 11 Reno Queen Zen 19 e 20 30 mil e 500 é oferta por enquanto Olha aí, mostrou bem aí, né, Bel? Tá amassadinho aí O lado direito Para lama, porta, capô E para choque dianteiro Olha lá 30 mil e 500 reais eu tenho por enquanto 30 mil e 500 eu tenho E autorizou vendo Dole uma 30 mil e 500 é oferta online 30 mil e 500 eu tenho de oferta E se não mais eu vou vender Dole duas Ninguém mais E 30 mil e 500 reais Se ninguém mais Vendido online Número 30, empregão Ford KS 1.0 RET 1718 Tá na tela? Eu tenho uma oferta de 26 mil reais Esse veículo tem 450 reais Referente à logística Por conta de quem comprar 26 mil e 500 eu tenho 27 mil 27 mil reais é oferta por enquanto Do 27, 27 mil reais eu tenho 1.500 E o IPVA 2022 é por conta do Decoval 29 mil reais eu tenho 29 mil e 500 29 mil e 500 eu tenho Por enquanto e quem dá mais 29 mil e 500 eu tenho Da Meire de São Belandres 29 mil e 500 eu tenho 30 mil 30, 30 mil 30, 30 mil 30, 30 mil 30, 30 mil Liptec de São Paulo Mandando oferta 30 mil reais eu tenho online E tô pegando o condicional do Luma 30 mil reais e 500 30 mil e 500 comigo na plateia 30 mil e 500 eu tenho por enquanto 31 mil online E 500 também online 31 e 500 eu tenho online Oferta por enquanto é condicional Do Luma 31 e 500 a oferta online E se não mais é condicional E 2 32 comigo de preto 32 mil reais eu tenho 32 comigo aqui no meio primeiro 32 é condicional E 500 online 32 e 500 eu tenho online E tô pegando o condicional do Luma 32 e 500 a manhã oferta online E PVA pago E se não mais é condicional Do Luma e duas Não mais E 32 mil e 500 reais A manhã oferta online E 3 33 é de Goiânia Por enquanto é condicional bem perto Do Luma 33 mil reais eu tenho no Ford E se não mais é condicional Do Luma e duas E 33 e 500 33 e 500 E do Gil de Itapema Do Luma 33 e 500 eu tenho online E vou acolher como condicional Dona e duas E 33 mil e 500 reais Se ninguém mais 33 e 500 Online É condicional Prepara o din-din Lote número 47 Ford KS 1.0 Sedan 19 e 20 Tá com motor de arranque danificado Eu tenho uma oferta de 26 mil e 500 reais A oferta por enquanto É de Farro Pilha Rio Grande do Sul 26 e 500 eu tenho no KSedan 27 e 500 também do Milton 27 mil e 500 eu tenho 28 mil 28 mil reais eu tenho 28 e 500 29 e 500 também 29 e 500 eu tenho do BQ 29 mil e 500 30 mil 30 e 30 mil 30 mil e 500 é oferta 30 mil e 500 eu tenho por enquanto Rodrigo Alves de Curitiba Mandando oferta 31 mil e 500 31 e 500 eu tenho de oferta Por enquanto 31 e 500 32 mil 32 mil reais é oferta Por enquanto 32 eu tenho 32 é do Gus Godwell E 500 32 e 500 J.F. Macedo 32 e 500 é oferta Por enquanto E quem dá mais 32 e 500 eu tenho É o lote número 47 Ford Ka S1.0 Sedan 19 e 20 33 mil reais eu tenho De oferta Por enquanto 33 33 e 33 33 é oferta 33 mil reais eu tenho Por enquanto E Farro Pilha E 500 É o Gato Preto 33 e 500 eu tenho 33 e 500 São José dos Pinhais No Paraná E 4 é Rio Grande do Sul 34 mil reais eu tenho Por enquanto 34 34 mil reais É oferta Por enquanto No Car E tô pegando Um lance condicional Do Lima 34 mil reais eu tenho Por enquanto Cadê o Gato Preto 34 mil reais eu tenho E 500 É do Gato Preto 34 e 500 eu tenho 19 e K Cadê você 35 mil eu tenho E 500 agora 35 e 500 É do Gil 35 e 500 É do I9 Car de Farro Pilha E vou vender Autorizou o vendo Do Lima 36 eu vou vender Do Lima 36 mil reais A oferta é online Por enquanto E se não mais Eu vou vender Dole duas E 500 Do Lima 36 e 500 Eu tenho online E se não mais Eu vou vender Dole e sete 37 mil reais Eu tenho Eu vou vender Do Lima 37 mil reais A oferta é online E 500 também é online Uma 37 mil e 500 Eu tenho por enquanto 37 e 500 E se não mais Eu vou vender Dole duas E 37 mil e 500 reais Online Uma oferta Vendido Lote 73 Nissan Versa 19 e 20 Está na passarela Eu tenho uma oferta De 54 mil reais A oferta por enquanto 54 54 mil reais Eu tenho de oferta Por enquanto É um lote Número 73 Na tela 50 Olha aí Zoom no manual Manual E chave reserva Vem com manual E chave reserva 54 mil reais Eu tenho 55 55 mil reais Eu tenho 56 56 A oferta por enquanto No Versa A oferta online 56 mil reais Eu tenho do Lima 56 mil reais A oferta por enquanto Do 56 O Isaac Cai o incremento Para 500 e 500 Por favor O incremento agora É de 500 e 500 Está aí É um lote 73 Versa 19 e 20 O incremento É de 500 e 500 56 eu tenho online E estou pegando O condicional do Lima 56 eu tenho É automático 56 eu tenho Por enquanto 56 a oferta Mesa 56 mil reais Eu tenho Manual Chave reserva Automático Autorizou Vendo Autorizada Vendo Eu vou vender 56 mil reais Eu vou vender Do Lima 56 mil reais Eu tenho online E se não mais Eu vou vender Dole duas E 56 mil reais A maior oferta Sem ninguém mais Vendido online 56 Lote número 78 O Onix 17 18 Na tela E na passarela Eu tenho uma oferta De 27 mil reais A oferta por enquanto 27 mil reais Eu tenho no Onix 27 mil reais A oferta é online Por enquanto E quem dá mais 28 mil 28 mil reais Eu tenho online A oferta E 500 também 29 29 mil reais Eu tenho online 30 mil reais É online E um É um giroto De marida 31 mil reais Eu tenho Por enquanto 31 mil 31 e 500 Eu tenho 31 e 500 A oferta online Por enquanto 31 e 500 Eu tenho Por enquanto No Onix 17 18 E dois 32 mil reais Eu tenho 32 e 500 É Santander Vendendo IPVA 2022 Por conta Do Santander 33 Eu tenho Vou vender Do Luma 33 mil reais A oferta online Por enquanto 33 e 500 Online Do Luma 34 Do Luma 34 mil reais A oferta online E 500 Do Luma 34 e 500 Eu tenho De Uberlândia E 5 Do Luma 35 mil reais E 500 Do Luma 35 e 500 Eu tenho Por enquanto 35 e 500 E se não mais Eu vou vender Do Luma Online E 35 mil E 500 reais Se ninguém mais 35 e 500 Vendido online Do lote 268 Ao 297 Voltamos Com os veículos Da Porto Seguro É Porto Seguro Vendendo Lote 268 Mitsubishi Outlander Comfort 17 18 Empregão Tá na tela Eu tenho Uma oferta De 61 mil reais A oferta Por enquanto 62 e 3 Agora 63 mil reais A oferta Por enquanto 63 63 Eu tenho Por enquanto 64 64 mil reais É do Estado Import De Santo André 64 mil reais Eu tenho É o lote 268 Outlander 17 18 64 mil reais Eu tenho Por enquanto 65 65 mil reais Eu tenho Por enquanto E quem dá Uma Olha que cor Bonita 65 mil reais Eu tenho Na Outlander 65 Do Luma Quem me dá Mais que 65 65 mil reais Eu tenho Por enquanto 65 Oferta Oferta Mesa 65 mil reais A maior Oferta Por enquanto 65 65 mil reais Eu tenho Na Outlander 17 18 E autorizou E autorizou O vendo Do Luma 36 36 36 36 36 Oferta Por enquanto É pequena monta e vou vender, Tolima autorizou vendo, 36.500 eu tenho por enquanto 36.500 e se não mais eu vou vender online, Doni 2 e 36.500 reais a maior oferta online vendido é, e a saideira de hoje é o lote 343 Ford KSE Plus, 1.5 19.20, sinistro pequena monta tá na tela? é o Diego, 31 do Fabrício 31.500 eu tenho do Toque 31.500 a oferta por enquanto 31.500 e quem dá mais 343 é o lote Ford KSE Plus, 1.5 19.20, pequena monta 32 eu tenho no filé 32.000 reais é online 32 eu tenho, 32 e quem dá mais 32.500 também online do Diego, 32.500 eu tenho online, 32.500 online a oferta por enquanto e autorizou vendo, eu vou vender Doni 1, 32.500 a maior oferta online e se não mais eu vou vender Doni 2, ninguém mais e 32.500 reais a maior oferta online vendido com isso senhoras e senhores gostaria de agradecer a todo mundo que participou aqui, interagiu com a gente no YouTube, todo mundo que estava aqui presente, aí um abraço pro Damião Júnior Fábio Castro Osvaldo de Brito Leal Rael Boni Leilões Baixada Ascelino Campos Fabiana Beto Mendes um grande abraço a todos e a todos que estavam aqui participando com a gente aqui no leilão é meu nessa atividade boa um beijo Fala Doutor Lueira Ué meu Muito obrigado a todos um bom final de semana um bom descanso a todos Falou Carlão e até terça-feira com mais um leilão de freitas de Lueiro porque este aqui está encerrado e até terça-feira